E mais de 20 vetos estão na pauta para serem votados nesta semana pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Todos os vetos serão analisados em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Ao todo, são 38 projetos de lei que devem ser debatidos pelos vereadores. Entre as questões analisadas estão a lei que obriga as empresas de transportes por aplicativos de mobilidade urbana cadastradas no município de adicionar uma nova ferramenta na interface que permita aos passageiros do sexo feminino optar por realizar o chamado de motoristas do mesmo sexo e a que cria a política pública de incentivo à criação e implementação da moeda social Carioquinha e do Banco Comunitário Popular, além da lei que proíbe o uso de veneno para ratos, baratas ou outras pragas em locais acessíveis a animais domésticos. Há maioria em primeira discussão, apenas quatro em segunda discussão, como análise do processo de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos.